bom olá pessoal bem vindo eu sou dan hop já sabe já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e completamos aí né mais 2200 dias de login vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre a night wave bom chega uma hora no jogo gente que assim tem um pacote de riven certo eu não tenho mais nem como abrir riven não tem nenhum lugar lugar para guardar tem né mas acaba tipo relevante o único riven que eu gostaria de ter na que ainda é só porque ele ter é da ocu cor tamanho restante aqui pistola tá rifle só tá tem três senção três tipos de riven é que eu deixei uma hora do jogo é que vocês façam é o que acontece aqui ó não tem realmente onde eu tenho eu tenho todos os rives do jogo isso é impossível você tem que o caso de 180 espaço aqui ó então limite aqui também espaço mas tá se você não abrir o riven ficou aqui ó com isso aqui tem umas centenas e tem que vamos lá 100 200 tem uns 30 riven aqui que não tem onde abrir porque não tem espaço tá então aí é que posso dizer dois meses dias de jogo deve ser mais né já perdi bastante login também eu continuo jogando então jogo sempre vai ter inovação ainda então se percebe que ele tem muita coisa tá vim por frame e vamos jogando falou um pouquinho sobre a night wave tá então esse o pt aqui night wave nix da nora volume 7 a lembrando gente quem não gastou os pontos anterior não tem como recuperar você pode fazer com os pontinhos anteriores fosse transformar em crédito só mais de resto não tá então vou falar um pouquinho sobre o que tem essa nossa nova night wave aqui né tem aqui os pontos de crédito que vão votar pra gente aí você tem aqui um exibidor espaço para suas armas belezinha a que isso aqui a máscara para ser colocado no seu assistir o stalker né tudo tudo baseado no stalker belezinha mais pontos né aqui se o que é isso aqui o espectro do stalker espectro do stalker de agrava o que é legal mas será que pode fazer várias vezes olá é posicionar um clone do stalker para lutar por você interessante hein tá é só os espectros lá mas porque que acontece aqui ó vamos fazer uma coisa aqui ó se eu vim aqui nos espectros eu faço bastante ruim aqui ó gasta recurso né agora se eu vim aqui ó espectro né o espectro também aqui ó então posso fazer aqui ó lembrando a gente joga muito interessante aqui ó tem uma estrelinha aqui ó uma estrelinha ou tem três estrelas ou tem duas estrelas tá são o máximo quatro estrelas 4 é com as elas tá espectro que eu pouco espectro o vapor também tem uma estrelinha aqui ó tá vendo aqui o máximo de estrelinha que acontece quanto mais quanto mais estrelas mais próximo do da força total do do seu do sua cópia do seu cloro né quando eu fizer um de uma estrelinha aqui ó tá então ele vai ter 25% eu deixei aqui uma cópia de da proteia com a celterinha bonitinho e depois preservar aqui ó e aplicar tá então basicamente com quanto mais estrelinha tiver mais perto do poder máximo dele belezinha aí eu faço aqui alguns tem bastante eu sempre deixe da proteia porque eu acho mais útil aqui tá onde você consegue serviço aqui faz missões de resgate tá mas a gente vai pegar sempre que a missão de você tem que lá salvar o cara lá que tá preso já o lado é isso aí deixa eu fazer mais um aqui tá tudo gastar recurso belezinha pra você usar aqui é simples tá perto a letra que perto que aqui ó tá em consumíveis né aqui não dentro do da batida não pode aqui consumíveis você vai colocar aqui ó tá você põe aqui eu coloco um dois três tá vendo aqui ó aí você põe na joga missão e ficar o tempo que eu fio não fica vivo ou até acabar missão ele morre também beleza vou continuar a nossa neto eu quero que tá aqui tá aqui temos o que manicana mas que mais skin olha só que são aí precisado né tem aqui aí já é uma saudação é comemoração tal você põe no seu botão do que também mas vivem na que vem da travou aqui chegou aqui bugou bugou não tô super nada aí tá bem de novo agora foi aí tem aqui o riven isso aqui que isso aqui o sundale proclame o cosmo para ver que você quer carregar na marca da morte o que é isso aqui não entende que isso aqui uma marcação não é um bolifo nossa tanto nos bugado aqui mas as moedinhas depois de ganhar três formas isso aqui que que é isso aqui é uma sandana deve ter alguma um movimento uma coisinha aí provavelmente aí você vai ganhar aqui um é um um só mais ou menos você vai lá em ídolo não aceito precisão 30 de dano durante dois segundos para uma secundária na mesa deve funcionar aí o pai tá tendo ó ó que legal da arma do estado aqui ó tá ódio 120 por cento de dano de fogo conto inimigos feitados com fogo tá botar um abdizinho de fogo né mas mais um pouco de crédito aí você vai ter isso vai ter aqui o que é um bifo para você colocar também se tem que ser muito fã do do stalker né aí você tá ganhando também um espaço de aframe e vai isso que coisas que coisinha é essa aqui em já deram isso aqui uma vez eu acho meio feio isso aí é uma efêmera tem muito mais efeira mas você acaba ganhando de qualquer maneira aí você tem aqui diagrama adquirido da postura de armas mais ou menos aqui tem aqui o que diabo que é isso que o carro do bichinho uma máscara que não sei o que é mais as coisas do jogo que é faz mais parte aqui isso aqui também decoração aqui já na a decoração da nave de pouso só precisa fazer efeita a gente não é só nave de pouso não se eu colocar só pra na nave né você põe lá nenhum canto eu tava montando um negócio assim conseguir aí tem uma opa tenta que tá a invisibilidade diz por cinco segundos inimigos projetado dando licença por cento crítico ou é legal o seguinte da pavor então ele tem uma arminha que não é um modo exclusivo né que é da da ódio que é uma do stalker não é que ela foi se não me engano e aqui tá português e inglês ao mesmo tempo que mistureba rapaz e aqui tem do arco dele o arco dele tem o arco dele também tem canal em se não me engano que vem rapidinho aqui vai tirar dúvida se eu não me engano o arco dele tem carnal também de colocar aqui ó a pavor né vamos lá tá aqui ó em carnal é eu ia ter em carnal aqui aqui ó certo vai ter um mod para ele agora vou atirar deu riven vim aqui eu vou dar uma olhadinha aqui eu 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 mal joguei que sabia de aqui como mudou algumas coisas então você tem aí você viu né você vai ter aqui mas total toda bursto hoje estou aqui ó show tá forte isso aqui gelinho e também aqui para finalizar a gente vai ter o que aqui vamos lá ahn posso passar para cá vai ter ó isso aqui gente ó forma aura tá você pode colocar aqui o que é forma aura para quem não sabe é o seguinte você vai colocar essa forma eu posso aprimorar aqui ó aqui também aqui ó se você tiver uma forma aura aqui eu tenho ações aqui ó tá você vai poder deixa eu ver se eu tenho aqui ó eu já usei tá a forma aura você vai poder colocar qualquer tipo de de aura aqui certo aonde se encontra isso aí com facilidade facilidade não né ahn você tem que fazer isso aqui ó é onde eu só tenho um lugar que farma lógico você tem que comprar platina né você vai estar aqui em cima tem um alerta isso aqui ó arbitragem ó essa sobrevivência você sabe o que eu faria com o inados aqui ó inados estudantes sei lá tá faz aqui ó fica uma horinha tá de boa fazer isso aqui entendeu a cada 20 minutinhos depois de 20 minutinhos tem mais chance de vir tá porque a rotação é a é a a a acho que é a acho que é a b c c c c a acho que é acho que é a lembre-se é a a b b c c c c c é acho que é isso a a b b e c infinito depois 20 minutinhos que vem na rotação c pode vir essa forma aura e faz assim tipo deve ter mais ou menos um ano que nem faço isso mais tá um ano e mais de um ano às vezes eu faço não faço isso mas aqui que você vai formar suas formas auras beleza e para finalizar aqui temos deixa eu ver aqui foi passado tudo passou 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 isso tem mais isso aqui que já puxa isso aqui ah um drone para ficar limpando a sua nave também e eita coisa feia da desgraça o que é isso aqui um azoreba rapaz é um azoreão e temos aqui também uma forma umbra lembrando que isso aqui vem aí alguns alertas é porque chato de conseguir tá então tá disponível aí pra você quase no finalzinho night wave tá e por último aqui uma rapaz descomédicos também não gostei nenhum pra ser sincero pra ser sincero não conseguiu que eu achei que valeu a pena aqui de tudo isso aqui vai ali nos espaços né que você vai ganhar chover o que eu achei interessante os dois mod interessante os dois mod a forma aura e a forma umbra que me interessou aqui o resto tá então assim ah deve ficar uns dois três meses então dá pra ser com tranquilidade já não se preocupa aí se fica horrido mas lembra né os seus pontos que você da 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 outra net wave não tem como se recuperar tá você vai poder tomar por platina tá pode vir aqui achar se eu consigo achar pra vocês ó aperta esc equipamento e inventário colocar mix mix né você vai aparecer aqui ó mix parece olha eu tenho alguns que eu perdi ó tá vendo aqui ó você pode fazer aqui é vender para o crédito ó ó mas não vale a pena eu deixei aqui ó tem alguns eu gastei outros não gastei tá vendo volume 1 ou 2 não tenho 3, 4, 5, 6 olha aí ó também tá deixando aqui algumas coisinhas aqui fica pro coleção falou gente então é isso aí lembrando né que vai ter uma atualização forte aí em breve né mais lá no finalzinho do ano mas esses meses aqui vai vir também algumas coisa primavera vai vir umas coisas aí no alvo para a nossa alegria falou gente deixa eu olhar aqui no vídeo então você viu aí né dois minutos de dia de login veio aí umas umas mais rivens e nossa night wave e isso aí antes de mais nada queria convidar você a participar das nossas lives a partir de 18 horas na tweet tô fazendo live simultânea também ontem caiu a live cara é onde tá a beleza a internet ontem tá então a gente tá fazendo live simultânea na tweet e também no youtube se tiver alguma dúvida alguma sugestão qual nossas lives a gente vai estar respondendo pra você aí tá a vez que você contém muita muita gente conversando não dá para ver todas as perguntas no próprio da próprio luís mas se insiste lá que a gente vai estar respondendo pra você deixa o like no vídeo e até mais valeu tchau